Great Western Trail, Nova Zelândia, da Galápagos. O designer, Alexander Pifter, de 1 a 4 jogadores, 150 minutinhos. É papo de mais de 2 horas. É papo de 2 horas mesmo. A gente jogou, acho que foi umas 4 horas lá, que a gente jogou lá no Galápagos Spoiler Fest. Domínio, jogo expert mecânica. Colecionar conjuntos, colocação de peças, construção de baralho, bolsas e peças, gerenciamento de mão, movimento ponto a ponto, pegar e integrar e solo solitário. Eu moro solo. Para quem não conhece GWT, Nova Zelândia é da franquia GWT. Tem a primeira aqui nos Estados Unidos, tem a segunda aqui na Argentina e agora na Nova Zelândia. Aqui a descrição. Em Great Western Trail, New Zealand, você é um hang holder, isto é, é proprietário de uma fazenda de ovelhas, na ilha sul da Nova Zelândia, no final do século XIX. Que bacana. Nos últimos anos, a fazenda da sua família prosperou, diversificando suas raças de ovelha e aumentando o valor da sua lã. Com o alvo e o seu novo século, novos desafios surgiram. Você deve adquirir raças novas e melhoradas de ovelha para garantir a prosperidade do negócio da sua família e dos trabalhadores que trabalham por você. Já adianto aqui, antes da gente abrir e mostrar, obviamente as cartas vão estar aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse GWT, ele tem um novo recurso. Você não entrega só as ovelhas. Você pode tosquear as ovelhas e entregar a lã delas, ou seja, paremíssimo. Então, já tem diferencial aí dos outros GWTs. Porque os outros GWTs, você só tem um gado, né? É o gado que você entrega de maneiras diferentes. Não tem muito para onde correr. Nesse, você pode escolher entregar a ovelha ou tosquear. E o grande desafio é que, já que você pode fazer essas duas ações, você tem que estar no local que recebe lã para poder entregar a lã ou estar no local que recebe as ovelhas para vender as ovelhas. Isso é muito maneiro. A caixa sem o plástico, sem o reflexo, eu, particularmente, achei linda essa nova... essa nova... esse novo estilo artístico, né? Dos GWT, Aston Trail. Alô, Galápagos, eu não tenho o primeiro dessa versão nova, né? A segunda edição do primeiro lá da caixa lá. Então, tenta viabilizar para a gente aí, junto com a expansão To The North, a parte de trás. A parte de trás. Junte-se o rebanho e entre na trilha. E ele de ladinho, tá? Vamos tirar a caixa. Zero mofo. Tirou a caixa. É isso, cara. A caixa é pesada, tá? É isto que você vê. Greatestron Trail, livro de regras. Você chega aqui, ó. Padrão GWT, né? O manual do GWT não é um material humilde. Um manual humilde. Ele vem em cavalo mesmo. Com bastante coisa aí para você ter que ler, para observar. Eu recomendo até para quem joga, tá? Ah, Fabrício, eu não gosto de ler manual, não sei o que. Ah, meu irmão, cai dentro aqui. Cai dentro aqui. Porque tu precisa saber o valor das ovelhas, tá? Para você poder comprar correto. E agora tem outro desafio. Tem o valor da ovelha e o valor da lã da ovelha. Então, é mais uma preocupação que você tem que ter. Ó, manualzinho gostoso. Tem que gostar de ver, tá? Aqui, aventuras solo na Nova Zelândia. Uma mulher de grande caráter. Bacana, né? O modo solo é uma mulher. E vocês estão vendo o jogo ou testando suas habilidades. Bacana, bacana. O modo solo. E tem um apêndice para explicar as construções, ó. Como qualquer GWT-PCT, né? Aqui, nesse verdinho aqui de cima. Mostra o lonçezinho do mato. Para tu ganhar aquela pontuação extra quando faz a casinha lá. Sabe o que é? Então, o apêndice bem bacana. Material bem legal. Tirou isso tudo? Começa o insert. Lembrando, quem é das antigas aí, sabe o perrengue que foi fazer o insert, né? Acertar o insert do GWT-Argentina. Vamos torcer para que nesse GWT não tenha rolado caô. Ó, vamos tirar o tabuleiro. Já tá aqui os dois, já tá aqui os dois. São dois tabuleiros. Esse é como se fosse o tabuleiro principal. Como se fosse não. Ele é o tabuleiro principal. Só que tem uma questão. Ele é menor do que os outros. Do que você tá acostumado no GWT básico, o Vanilla. E o GWT Argentina. Olha só. Ele é um quadrado menor. Aqui em cima. As entregas. Os caminhos aqui são menores. Até porque a Nova Zelândia é menor do que o trajeto da Argentina. E o trajeto dos Estados Unidos. Até o treco é menor, tá vendo aqui? Nos outros o treco é quase a lateral toda do tabuleiro. Aqui o treco é menor. Porque tem uma diferença. Aqui em cima são os trabalhadores, onde vocês estão vendo aqui. E aqui entram outras poesinhas novas do jogo. São as que dão diferenças no jogo. De você ganhar ponto de vitória, de você ganhar recurso e tal. É bem maneiro. Deixa eu mostrar aqui de perto a arte. A parte de entrega. Você entrega em Wellington. Isso é bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Aqui tem a trilha do pica-pau. Tá vendo a trilha do pica-pau aqui? Isso significa que tem lugares que você só pode construir se tu for o brother do pica-pau. E o pica-pau tem trilha que dá ponto de vitória e dá recurso pra você também. Uma das ações que você tem é andar no pica-pau. Tá maneiro. Tá vendo aqui, ó. Com o topo máximo do pica-pau, tu ganha 15 pontos de vitória. É uma trilha que você não deve ignorar. Agora, a grande diferença pros outros é que nessa versão básica, sem expansão nenhuma, já tem um tabuleiro lá em cima. Já tem um tabuleiro lá em cima. Essa orientação, essa orientação. Sacou? Que é o porto de Wellington. Você vem no porto de Wellington aqui, ó. E depois você vai entregando nos outros lugares. Nas outras ilhas da Nova Zelândia, né. É porque tem a ilha norte, tem um de ilhas em volta. Então você vai entregando essas palavras aqui. Isso é bem maneiro. Numa tradução, ele seria como se fosse a expansão do Rail to the North. A caminho do norte lá, né. Os trilhos do norte. Da versão básica. Que você bota um tabuleiro lá em cima. Tem outras cidades. Você caminha o trilho e vai colocando as casinhas. Nesse tabuleiro aqui, ó. Você também coloca as casinhas nesses quadrados marrões. Mas cada jogador coloca uma casinha só. Não rola uma influência de área ali. É o seguinte. Você gasta uma ação de navegar. Bota a casinha aqui. Quando você bota a casinha, o teu barquinho pode ir embora. O fato de você ter uma casinha ali, você já pode vender. Você já pode entregar aonde tem aquela casinha. E não precisa nem falar que tem um mundo de objetivo que você ganha pontos por ter casinhas. Entendeu? Isso é bem maneiro. Eu gostei bastante disso. Aí tem os esquemas aqui que são os seguintes. Os portos aqui redondos, eles recebem lã. Tanto que tem o símbolo de lã nesse 11 aqui. Tá vendo? E esses mais pontudinhos são as ovelhas que você entrega. Então, pra entregar lã, tem que ser nesse aqui. Pra entregar ovelha, tem que ser nesse. Você tem que ter a casinha em cada um deles pra poder entregar. Mas tem os portos que aceitam qualquer coisa. Por acaso, esse porto aqui, ele aceita qualquer coisa. Se o teu parquinho tiver parado aqui e tu fizer uma entrega, ou vender lã, você pode chegar e botar o seu pininho aqui. Tirar o pininho do tabuleiro e colocar aqui. Então, você preenche isso, ou tosqueando uma ovelha, ou fazendo entrega de ovelha. Aí tem o outro lado também. Cara, eu acho isso aqui muito maneiro. É bem gostoso isso aqui. Eu botei no Instagram do Afternet o resultado da partida. E eu ganhei a partida, porque eu explorei bem isso aqui. O Giovanni, que ficou em segundo, ele veio pra cá só no final do jogo. Ele não conseguiu mais ter fôlego pra entregar. Entendeu? Mas enfim, isso aqui é bem gostoso. É como se fosse uma expansão do jogo já lançada. É bem legal, é bem legal. Quem é fã do Hail to the North, do GWT, da opção lá do Caminhos do Norte, já vai pegar legal. Agora, vem um monte de punchboard aqui pra tirar. Aqui eu não vou tirar, porque eu não tô afim de ficar guardando nada hoje. Punchboard, isso aqui é a diferença. Que é tipo uma auxiliar que você arruma pra você. Você põe ela nos lugares do trabalhador, só que ela custa um de ouro. Você tem que tentar arrumar ouro pra poder chamar ela pra trabalhar pra você. Aqui tem mais punchboard. E já caiu uma casinha amarela aqui. Tá bem sensível. Mais um punchboardzinho. Aqui a parte de A e B, que você vai colocar. Isso aqui também, esses douradinhos aqui. Esses douradinhos aqui. Eles entram junto com aquela madame que eu mostrei pra vocês lá atrás. E eles são opções que você escolhe pra você pegar pra você. Não conta como trabalhador na hora dos bônus. Mas eles te dão uns bônus bem maneirinhos. Te dão umas graninhas bem legais. Tirou isso, ó. Nosso insert. Com tudo aqui dentro. E com os tabuleirozinhos. Os carinhas são iguais aos outros GWT. Cadê o chapéu? Os grippelzinhos com o chapéuzinho. Que você já conhece lá dos outros. Beleza? Tem as casinhas que você vai colocar. E cada um tem o seu barquinho pra andar lá por cima. Não tem mistério. Mas aqui tem o quarto funcionário. Esses três primeiros são parecidos que você já conhece. Aqui é como se fosse o cowboy pra comprar ovelha. Aqui é o engenheiro pra você construir. E aqui, ao invés de ser o maquinista, é o piloto do barco. É o que vai fazer o teu barco pilotar lá em cima. Esse último trabalhador é o tosqueador. É o cara que vai poder tosquear as ovelhas. E qual o bacana disso? Com o tosqueador, você tosqueia uma ovelha só. E no início do jogo, beleza. Mas mais pra frente, tu vai querer pegar cinco cartas e tosquear cinco. Pra transformar toda a lã em dinheiro pra você. E aí você só pode tosquear igual ao número de tosqueadores que você quiser. Aqui do lado tem essa bolinha de lã. Que é como se fossem os selos pro gado, beleza. Aqui do outro lado tem os selos, que é igual ao do gado. Só que aqui é pra ovelha, beleza. Aqui embaixo ficam as casas. Essas casinhas aqui, você vai botar aqui embaixo. Conforme você vai tirando daqui, você coloca lá em cima no tabuleiro. Colocou lá em cima no tabuleiro, tu vai liberando bônus aqui embaixo. Então é fundamental você colocar essas casinhas o máximo possível pra poder pontuar. Aqui do lado, você tá acostumado, né. São as ações básicas. Beleza. Tem ações que são iguais a que você já tá acostumado a jogar. Só que tem as novas, como a do navegador ali. Que é igual do trem. E a do pica-pau pra você poder andar. Aqui em cima, você vai sortear pra colocar aqui. Botar as paradinhas. Comprar carta. Aqui do lado. E aqui, tem uma paradinha diferente. Tem o valor do ouro, tá. Você não... No Grit Gestion Trail normal, você vai valorizando as vacas, né. Mas aqui não. Aqui você tem o ouro que... A quantidade de ouro que você tem pra gastar esse ouro. Pra comprar a auxiliar pra trabalhar pra você. Ou ativar algumas coisas no jogo. De carta. Aqui do lado, são cartas especiais que você vai colocar no deck. Geralmente, essas cartas te dão bônus. Isso é uma coisa que tem maneira também. Nas outras versões, você tem o deck com o valor do boi. E as cartas de objetivo. Quando você baixa a carta de objetivo, você ganha alguma coisinha. E ela fica de lado ali. Essas aqui... Esse timão... É o timão, o barril, o sino e a bússola. São cartas que vão entrar no seu deck. E que você pode jogar na mesa pra ganhar algumas coisas depois. É bom e ruim. Bom! Porque você ganha uns bônus interessantes. Pode ganhar dinheiro. Pode ganhar pontos de vitória. Tem umas pratas legais. Mas... Eles também sujam e demoram pra vir as outras cartas no deck. Se você tá com uma estratégia de fazer entrega, isso tudo... Essas cartas podem te prejudicar. Mas enfim... Esse é o novo tabuleirozinho. Pra você poder jogar o seu Grit Ascent Rail. Que na minha opinião, tá bem maneiro, bem gostoso. Estão os quatro tabuleiros. Colocaremos de lado aqui. Aqui é pra jogar solo. Aqui tá o saco. Pra você pegar as paradas. E aqui o bloquinho de notas. Eu não vou mexer em nada aqui. Eu vou tirar nada do lugar. Porque a gente passou um perrengue na vez que a gente abriu o GWT Argentina pra poder guardar. Vou abrir aqui um laço de deck. Só pra poder mostrar pra vocês. Esse aqui não tem etiquetinha pra tirar. Então vamos ter que tirar com a faca aqui. Tirar com a faca. Vou abrir só esse deck aqui pra mostrar pra vocês. A carta. Vai precisar de sleeve. Rapaziada do sleeve. Previdencia. Lembrando que é um deck build. Então você vai ter que embaralhar pra cacete. Parte de trás. Parte da frente. E aqui é interessante. O nome e a pontuação aqui embaixo você já tá acostumado. Aqui em cima. Esse número 2. É igual o GWT. É o quanto aquela ovelha. Aquele animal é importante. E embaixo. É o quanto ela gera de lã. Então a ovelha não é muito valiosa. Mas a lã dela vale muito. Por isso que é importante saber distribuir. Na hora das suas ações. O que você vai fazer. Isso aqui tá irado. Isso aqui tá irado. Eu gostei muito de ter o GWT com isso também. Com um outro recurso. Então nem sempre a estratégia é você pegar a ovelha mais boladona. Com um número maior. Você pode pegar uma ovelha com um número grande. Com um número baixo. Mas com uma lã boa. Essa lã aqui vale 5 dinheiros se você entregar. E essa ovelha vale 4 pontos no final. Isso aqui é muito bacana. E eu gostei muito disso. Porque ele quebra aquela conta. Quem tá acostumado a jogar GWT. Já faz aquela correria. De pegar as vacas mais caras. Que dão mais pontos de vitória. Pra fazer entrega e por aí vai. Essa é a estratégia dos dois primeiros. No Nova Zelândia isso muda. Por exemplo essa aqui ó. A vaca vale 3. Mas a lã vale 2. Então já pra uma estratégia a mais. De entrega de vaca. Olha isso aqui. Essa vaca dá 7 pontos de vitória. Essa vaca. Essa ovelha. Essa ovelha. Ela dá 7 pontos de vitória. E ela vale 6 na entrega. E a lã dela vale 3. Olha que parada maneiro. Então já pra outra estratégia. Isso aqui tá muito maneiro. Muito legal mesmo. A carta do pica-pau. Se você pegar a carta do pica-pau. Ela vale 0 pontos de vitória. Mas você anda 1 na hora do pica-pau. Aqui em cima. Você pode fazer uma troca de carta. E aqui embaixo. Você anda 1 na trilha do pica-pau. Isso aqui tá bem legal. Então isso. Que me domina. Já tô quase fazendo um review aqui. Foi isso que me ganhou. Você quebrar aquele básico. Mostrando aqui ó. O insert por baixo. Tem as cartas todas guardadinhas ali. E tem espaço pra botar pros livres. Não tá apertado não. Sacou? Então. Pra mim. Ele sai muito. Da rotina que foi. Você tem o primeiro. Que é sensacional. Aí vem a expansão do primeiro. Que abre novas contas. Porque quem joga o primeiro GWT. Sabe que é um jogo de fazer entregas melhores possíveis. E fazer as contas das entregas. De pegar o teu gado. E fazer a entrega lá. Aí. Ele traz a expansão to the north. Para o norte. Nessa expansão. Ele põe novos números. De entrega. Ou seja. Aquela tua conta primeira foi pro saco. E você faz. Botar as estações. E as casinhas lá. Pra ganhar mais pontos no final. Então. Esse é o conjunto do primeiro. No Argentina. Continua o mesmo esquema. Dos gados. De ter gado de qualidade. Mas. Você tem uma certa preocupação. Na hora de entregar. Porque você tem que fazer as entregas. Na Europa. Tem que pegar os navios corretos. Pra mandar pra Europa. Aí. Aquela conta que você tá acostumado a fazer no GWT. Vai pro saco de vez. Porque é uma outra forma. De entregar. É uma outra preocupação. A sua entrega. Não ficar de fora dos navios. Fazer entrega pra Europa. Pra poder ganhar mais pontos. Então. Já tem uma outra experiência aí. Chegou a Nova Zelândia. O que eles vão inventar? Porra. Eles vêm e metem isso. De. A ovelha. Ter duas estatísticas. Ter duas stats. Né. Que é o valor dela. E o valor da lã dela. Cara. O vem. É tosquear. Me ajudou muito. Por que. Quando você. Vendia o gado. Nas outras edições. Você ganhava dois de dinheiro. Por exemplo. Pô. Eu coloquei. Eu coloquei. Quatro tosqueadores. Se eu não me engano. Eu coloquei quatro tosqueadores. Então. Quando eu tava com as. A ovelha mais fraquinha. Eu chegava com a ação de tosquear. Vendia a lã delas. Ganhava um dinheiro maneiro. E no meio do caminho. Eu já conseguia comprar outras coisas. Já conseguia comprar uma ovelha melhor. Já conseguia construir. Já conseguia contratar. Então. Ele muda. A forma como você se comporta no jogo. Tá. Então. O. 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 Perguntou aqui. Esse GWT Nova Zelândia. É mais complexo do que o GWT normal. Em complexidade. Eu não acho. Que seja um mais difícil do que o outro. Cada um tem a sua dificuldade ali. Esse. Eu fiquei amarradão. Por causa. Desse novo recurso. E dessa. Uma forma diferente de entregar. Por quê? Porque tem as ilhas lá em cima. Tem o barquinho. Pra você ir navegando. E fazendo as entregas. Eu achei isso do caralho. Eu achei isso muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Mas enfim. Pra resumir. Eu gostei muito. Do que o GWT me entregou. É. Existia. Aquele pé atrás. De ser mais do mesmo. Porra. Vai ser mais do mesmo. Me quebrou completamente. Dois recursos diferentes. Sacou? As cartas de objetivo estão aqui. Elas existem também. São bem diferentes. Essas aqui são as cartas que eu falei. Aquela que eu mostrei pra vocês. Era do pica-pau. Essa carta aqui. É a carta do. 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 Aumenta um. Na trilhazinha lá do. Do. Poder pegar as cartas. É bem maneiro. É bem maneiro. Não tem caô. Não tem caô. Gostei muito. Desse Nova Zelândia. Ah Fabrício. Tu achou que é melhor ou pior? Cara. Vamos. Vamos. Eu talvez. Faça até um conteúdo sobre isso. Depois que eu fizer o review do. Do. Nova Zelândia. Tá. Por quê? Por quê? Porque nem todo mundo pode se dar ao luxo de ter a trilogia ou de ficar com a trilogia na coleção. Porque um pra mim o mundo ideal é ficar com os três. Que é o que eu vou querer. Correr atrás aí pra ver se a Galápagos me arruma aí. Essa segunda edição do GWT. Pra ficar com os três. Ficar maneiro. Ficar bonito. Ficar feliz e contente. Sabe? Então não tem, vamos supor que não exista um mundo e que você possa ficar com os três. Se você tiver que escolher os dois, eu nesse momento ficaria com o GWT normal e esse GWT da Nova Zelândia. Tá? Agora se tiver que ficar com um, porra cara, talvez seja o Nova Zelândia se tiver que ficar com, porque o Nova Zelândia ele já tem uma, ele já te entrega uma experiência parecida com a expansão do primeiro, beleza? Mas ele não te lembra muita coisa do Argentina, por exemplo. O Argentina seria uma experiência diferente. Então talvez eu ficasse, a pessoa fique com o Nova Zelândia e o Argentina. Se disfarça do básico. Do primeirão lá, sacou? Eu, Fabrício, quero ficar com os três. Ah, Fabrício, se você tivesse que dar de presente pra uma pessoa um deles, tá? Se fosse uma pessoa que tivesse acostumado a jogar, eu daria o Nova Zelândia. Se fosse uma pessoa que tivesse começando a jogar, eu daria o GWT. Mas não é sobre simplicidade. Não é. O GWT normal, ele é mais reto. Você entende que você precisa fazer entregas dos gados e ponto final. O GWT Nova Zelândia não é só sobre entregar as ovelhas. É sobre ter ovelhas melhores no momento certo. Ou pra tirar a lã, ou pra mandar entregar. Então por isso, pra mim, o GWT Nova Zelândia é bem maneiro. Não é mais do mesmo. Quebra completamente a expectativa. Sacou? Eu não senti jogando o Argentina o que eu senti jogando em Nova Zelândia. No Argentina eu achei diferente. Pá, tem que botar no barquinho. Pá, beleza. Aqui, eu me senti bem diferente jogando. Bem diferente jogando. Sacou? Então tá aí, ó. GWT Argentina.